Hoje é quinta-feira, 17 de junho daquele ano das graças da Nossa Senhora da Amazônia que cuida daqueles índios abandonados neste ano de 2021, aquele ano que continua ainda empesteado e esquecido pelos descasos federais. E hoje, como eu acordei cedo, eu sentei aqui nessa varanda que eu tenho aqui, a terra dos Manaós lá embaixo, eu comecei a pensar nos jabutis brasileiros. Existem duas espécies que vivem livre na natureza, que é o quelonoides carbonara, que é o jabuti piranga, que é o mais comum, e a quelonoides denticulata, que é o jabutitinga. Os famosos jabutis possuem hábitos de unos e gregaios e vivem sempre em bandos e passam o tempo em busca de aulimento, podendo percorrer grandes distâncias, não é mesmo? Mas, entre os indígenas brasileiros, os jabutis sempre são os heróis de várias narrativas. Lembrem aquelas histórias do Saci Pererê, lá dos Iraldos, sempre o jabuti era o herói das histórias. Pois é. Mas, já na raça dos civilizados, os jabutis que mais se reproduzem são os quilonoides brasilienses, responsáveis pelas células cancerígenas que infestam a legislação brasileira. O habitat natural desses quilonoides brasilienses é o planalto central, onde eles vivem, tem como habitat, aqueles dois pratos, um côncavo e outro convexo, no subsolo. Eles agem contra nós, aqueles terráqueos brasilienses. E eu me refiro àquela raça dos quilonoides brasilienses que nossos ilustres parlamentares acrescentam nas MPs infindáveis desse país. MP que devia ser algo assim, excepcional, hoje em dia é regra. Se governa com MP. Ninguém legisla. Todo mundo governa com MP. E nada mais como uma boa MP para fazer aquele caldo de jabutis. Afinal, o que jabuti? Por exemplo, jabuti é tudo aquilo que não tem nada a ver com a MP. Se a MP fala de saúde, o cara bota lá um jabuti de bola de basquete. Se a MP fala de cultura, lá se mete uma MP para falar de luz elétrica. E assim sucessivamente. Vocês se lembram aquela vez que o Eduardo Cunha, uma vez que pegou fogo num shopping em São Paulo, o Eduardo Cunha resolveu botar no MP, que não tinha nada a ver, vamos dizer, no MP da saúde, que toda vez que pegasse fogo num shopping de algum lugar do Brasil, o governo federal deveria ressarcir o patrimônio privado porque pegou fogo. Não se esqueçam, eu não estou falando de medida parlamentar, que isto sempre a medida parlamentar tem. E as emendas, a medida é uma coisa. E a emenda jabuti é outra, outra coisa. Para vocês terem ideia, no site do Congresso Federal tem um estudo incrível sobre emendas jabutis. Para vocês terem uma ideia, cada MP, que é editada pelo governo federal, tem 50% de emendas parlamentares e 50% de jabuti. Neste exato momento, para a aprovação da privatização da Eletrobras, tem uma série de emendas jabutis, que ao invés de reduzir o preço da energia elétrica, elas vão aumentar muito mais no seu bolso. Prestem atenção naquelas emendas escondidas lá atrás, que não têm nada a ver com o projeto humano. Mas, e não se esqueça que essa raça de quilonoides brasileiros está por todo lugar. Lembre aquela famosa reunião do ministério, do atual governo, onde um certo ministro disse assim, Então, já que está todo mundo com máscara se escondendo, vamos passar a boiada. E continuam passando a boiada. E para retratar ou reinterpretar esse quilonoides brasileiro, eu vou me recorrer a um romântico brasileiro da primeira geração, que ele vai reinterpretar esse quilonoides brasileiro. Eu me refiro a Manuel José de Araújo, Porto Alegre, primeiro e único barão de Santo Ângelo, que nasceu na cidade de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, em 29 de novembro de 1806, dois anos antes da chegada do rei de Portugal aqui, e falecido em Lisboa, em 30 de dezembro de 1879, com o cargo de ministro, embaixador brasileiro em Lisboa. Emanuel José de Araújo, Porto Alegre, além de poeta, foi jornalista político. Ele foi fundador de uma das primeiras revistas de cultura brasileira, chamada Niterói. Tem disponível na internet, em algumas bibliotecas, como a Biblioteca Mingre, você encontra todos os exemplares dessa revista intitulada Niterói, com N-T-H-O-Y no final. E também de outra revista dele, que é a Lanterna Mágica. Para quem é jornalista ou para quem estuda literatura, é super legal visitar isso. Eu vou visitar dos poemas, dos vários poemas do Manoel Araújo, Porto Alegre, um poema que foi publicado em 1845, e que já expunha, mostrava a destruição das nossas matas. O poema é um pouco longo, mas tem como título A Destruição das Florestas, Canto 2. E o título é A Queimada. Quebrou-se a mola ao mecanismo excelso do secreto artifício da natura. O sol que outrora a vida difundia sobre a panda alcatifa da floresta, hoje resseca as monstruosas ruínas desse tempo sagrado, onde mil flores nas perfumadas aras entretinham, como vestais a sacrossanta essência. Embora o labor fumega a terra, mefítico vapor que o rosto inunda, de suor inopeito nas anciões em valde, e ao afro-escravo dá vigor aos membros que outrora em descampados embalara, e guineu, sultão da Líbia abrasadora. Como movimentos que elevara em montes guerreira prole a seus valentes mortos, ou densulanos bárbaros pagodes, talhados postes, monstruosos ermes que enrenque a finca oriental idolatria. Tais se afiguram os troncados toros que em pé deixaram cauteloso ferro. É hora do labor, soa a buzina, e lê da turma que abatera a selva, prelibagosos na hecatombe imensa, que em breve as serras cobrirá de fumo, como se dó vestisse a natureza. É hora do labor sobre a buzina, soa, córne o isqueiro, a pederneira encosta, o guapo capataz, e alcançando a destra, move o fuzil, rebentam as faíscas, e no âmago da nexa comburente, se embebe o fogo, e bafejado aumenta, nas relíquias do pútrido madeiros, derrama a isca, cuidadosa sopra ativa a flama, que esparadas brota, e de grossas vergôntias a roubora. Divide os fachos repartindo a gente, e é combrado, comanda o holocausto. Por cem partes da terra, nuvem se ergue, dos brancos fios, que simulam plumas, como os penachos, do crinito dirço, que a palma extrema, dos ubás farpados, estridente sonido, o espaço enchendo, dá sinal às descargas, incessantes que rolam, como fogo de alegria, nos faustos dias, que a nação consagra. Como um bosque, encantado e flutuante, o fumo de improviso se modela, vivas linguetas, trissulcadas, várias surgem no centro, como troncos ígneos. E o som das salvas, do estampido estranho, dos madeiros que estalam, se ergue o incêndio, e o intenso gás, dos cálidos vapores, no céu tremula, e nas vizinhas plagas, qual vaga crespa repise, respirar dos euros. Na boca agita o dedo, a trina um grito, o ledo escravo, que a africana crença na pátria, lhe ensinou, para desta arte, chamar os ventos, e engrossar o incêndio, cresce e se alarga, um nevoeiro espesso, de alçofroada cor, que em largas curvas, anovelado sobe, e tinge o limbo, de cambiantes pérolas, na terra, lavra a fogueira, calcina dos troncos, é aqui, é ali, em ramaletes ígneos, as secas folhas, pelo ar volteara, por entre a turva massa, que se encopa, em negros turbilhões, se expande o fogo, abre-se em antros, sepultere o aspecto, retalha, aglomera-se, enrola-se, em porfiados clobos, sopra o vento, descortina através, da ardente fraga, dançando alegres, com brandões, medonhos, entre púdios satânicos, os escravos, como brontes, em rija, vozeria, pelo bafo, do inferno enegrecido, como um combate, de travadas fúrias, em que a morte vomita, por sem bocas, cerrada a chuva, de inflamadas bombas, de cruzados pelouros, que se esmagam, e no choque recíproco, se anulam, e além, nos muros, de possante alcáçar, arde, e rebenta no armazém, da pólvora, toldando o ar, estremecendo a terra, tal se afugura, o pavoroso incêndio, que se alarga, progressa, trovejando, como se um gênio, do inferno abissinho, abrisse os santros, em que habita a noite, e do sóridos fantasmas, povoasse os céus, e as terras, com medonho estrondo, que estranha confusão, que assento horrível, a voz da ruína, inopinada, mescla a natura, e redobra o quadro hediondo, no conflito, mostrando cena insólita, na escura tapa, de embrenhadas furnas, nesses ínvios covis, de soltas rochas, que rorantes cascatas, desabaram, desperta o fumo, as monstruosas serpes, que eterna guerra, ao fogo decretaram, em amplas rostas, como raios surgem, atrás sururucus, varando os bostos, fendem os brechos, nas campinas voam, e a queimada, remete em furibundas, como as montantes, que manobram os cílios, a cauda vibra, que na terra rufa, como rufa o tambor, em campo armado, arfando irosas, três medonhos roncos, erguem o éulio, fuzilando fúrias, e a chama investem, com danado a roxo, nem as roqueiras, que os bambus rimbombam, e o fremete estridor, que o vento engrossa, nem o bafo da morte, a fúria abalam, desses monstros raivosos, implacáveis, umas com a cauda, batalhando cegas, os braseiros destemidas, outras se enroscam, em tostados postes, e do alto do novo, um bote atiram, aqui e ali, com treslocados golpes, o ar atrou a serpente, na sanha, ora enroscando, chamuscado o corpo, na cinza ardente, que lhes cresta, a pele, jazem vencidas, e um nó górdio, em lação, ora convulsas, arquejando morrem, sobre o leito inflamado, que a devora, no exercício medonho, expiram todas, da guela, expelindo, atro veneno, venceu o incêndio, dos répteis, a sanha, e triunfante, vimpetuoso, lavra, lambendo, os troncos, com vorazes chamas, redobra o brilho, com investir da noite, e o céu, diodo, colorindo a terra, num pélago, de sangue, envolve, tudo, só a poesia, nos salvará, espero, que a poesia, nos salve, desses destruidores, da nossa, Amazônia, desses que adoram, incendiar a nossa, Amazônia, Deus salve os povos das florestas, até amanhã, e só a poesia, pode nos salvar.